O nosso produto é um curso completo de 30 horas, somos de Farmanguins, o curso tem esse nome de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos de interesse para a saúde pública. Então, essa já é uma carinha do curso em HTML, nós não estamos ainda com ele totalmente disponível, em nenhuma das duas plataformas, nem no campus virtual, nem na Educaria, a gente está tratando isso com a equipe responsável. Então, eu não sei se está sendo visível aí, mas, enfim, ali a gente encontra os tópicos que esse curso contempla, então a apresentação, a própria pesquisa e desenvolvimento de medicamentos provavelmente dita, alguma questão com relação ao desenvolvimento de formas farmacêuticas, então, você clicando ali, você vai acessar todas as formas abordadas, como os comprimidos, cápolos, como fazer esse tipo de medicamento, como produzir, desde o desenvolvimento da bancada até a área industrial. industrial. Depois, ali, a gente teve uma parte de biodiversidade, enfim, uma forma de como navegar. Então, como o público principal, e hoje eu aprendi que, na verdade, não é isso, é muito mais abrangente, mas, enfim, a ideia inicial era essa, então, enfocar a indústria farmacêutica e a academia, principalmente as áreas de farmácia química e engenharia química. Benefícios diferenciais, enfim, é um curso de capacitação para desenvolvimento de novos produtos para o SUS. O delineamento abordado é da bancada até a escala industrial, então, isso já é inédito, porque a maioria dos materiais, principalmente o aberto, que não existe, não contemplam todas essas etapas. O conteúdo audiovisual demonstrativo inédito, então, a gente vai apresentar, vocês vão entender melhor o que quer dizer esse demonstrativo de forma aberta. Bom, de que forma a gente pretende contribuir, então, para a ampliação do conhecimento dos profissionais, do complexo econômico-industrial da saúde e a área acadêmica, então, todo mundo está tratando dessa forma, então, professores e alunos da área das universidades podem acessar também o material. E uma quebra de paradigma para a indústria farmacêutica, já que, até essa foi a pergunta que eu fiz ao professor de manhã, com relação a isso, então, a maioria dos alunos, na verdade, esse curso nasceu muito dessa minha vontade e essa dificuldade que eu tinha enquanto docente de encontrar uma forma de explicar para os alunos como é que funciona uma máquina de compressão que faz comprimidos. É difícil você não ter uma parte operacional, colocar a mão na massa, como trazer essa informação para os alunos. E a maioria das indústrias é fechada, você não consegue entrar, tirar foto, fazer nada. Então, como gerenciar isso? Então, essa foi a facilidade, vamos dizer, se a gente está num ambiente público, em farmanguinhos, que a gente descia simplesmente uma escada e a gente estava na produção, podendo acessar essas áreas, onde tecnologias tradicionais não estão mais inovadoras, estavam ali acessíveis e que não corrompiam uma questão de confidencialidade, segredo industrial, questão de livre público, domínio público já. Então, vocês estão vendo ali as imagens da equipe do audiovisual que foi contratada com a gente nas áreas tanto de laboratório quanto de produção. Ali é tipo que a gente brinca do making of, do negócio. E que, para a gente, que somos nós, a equipe basicamente de farmacêuticos, foi algo totalmente inovador. Fomos os atores também, na verdade, o roteiro era bem técnico, mas a gente teve que perder a vergonha e falar para uma filmadora, uma coisa diferente para a gente, difícil. Mas, enfim, foi bastante interessante. Enfim, eu entendo que deu certo. E, na verdade, a gente aproveitou um tempo ocioso que a gente teve de fábrica no momento da obra da nossa fábrica. Então, a gente reverteu esse tempo no momento em que as áreas ainda não estavam totalmente qualificadas para entrar com produtos farmacêuticos para usar para fins educacionais. Então, foi uma utilização do tempo bastante inteligente nesse sentido. E não tivemos manipulação com nenhum produto químico direto, porque a gente tinha ali uma equipe que não tinha uma qualificação de estar em uma área farmacêutica, como o pessoal mesmo que faz os vídeos, enfim. Então, a gente tratou com os placebos, que a gente fala que é um material inerte e que fez a função das máquinas funcionarem da mesma forma. Mas, para a gente poder fazer esse conceito do que a gente falou da aula demonstrativa em loco. Então, como vários já abordaram, o edital foi importante, claro, na contratação dessa equipe audiovisual, na compra dos insumos que a gente utilizou para o preparatório dessas aulas e também para os vídeos demonstrativos. Tivemos a contratação de um bolsista especializado. Então, na verdade, ali eu mostrei só a foto das vídeo-aulas demonstrativas, mas a gente tem aulas teóricas também, vídeo-aulas gravadas por professores convidados, diferentes tanto da indústria farmacêutica privada quanto de universidade e que fizeram um trabalho colaborativo conosco, totalmente gratuito. Então, foram 12 profissionais, além da equipe, propriamente dita. Então, é um conteúdo bastante rico. Assim como o outro grupo aqui falou da dificuldade de inserção de figuras técnicas, então a gente teve que contratar também um ilustrador para o desenvolvimento de figuras próprias, porque a gente teria esse problema de justamente acessar isso de bases que não tem, como a gente conseguir uma licença. Então, foi bastante difícil, a gente perdeu bastante tempo nessa etapa, mas, enfim, valeu a pena, porque facilita muito esse tipo de recurso, tanto em GIF quanto um simples esquema, facilita muito a forma de se transmitir o aprendizado. Quanto às dificuldades, enfim, como a gente teve vídeo-aulas gravadas pelos professores, muitos não conheciam, não sabiam fazer esse tipo de, utilizar esse tipo de ferramenta. Então, a gente teve alguns problemas com esse áudio. Então, numa próxima edição, a gente pretende ter um lugar específico para gravar os áudios desses profissionais nos seus slides. Então, alguns com ruído, outros que estavam fazendo de casa, ouvir o galo cantar, o cachorro latir, eram umas coisas engraçadas assim. A decupagem e a edição final dos vídeos, que foram os demonstrativos, que eu nunca tinha feito isso na vida. Eu não imaginava o nível de dificuldade que se teria para fazer o corte de uma cena, entrar com uma figura, entrar com uma imagem e corta dali, corta daqui. É realmente muito complicado, mas, enfim, a equipe também de audiovisual, essa contratada foi bastante paciente de fazer isso conosco. E, claro, a disponibilidade de tempo e da nossa equipe, porque a gente nunca teve essa experiência. Então, não tínhamos uma ideia total de quanto tempo iríamos gastar. E nós somos um laboratório. Representa aqui também a chefe do Laboratório de Farmacotécnica de Farmanguinhos, da VDEPI, que é a Vice-Diretoria de Educação, Pesquisa e Inovação. E a gente tem uma rotina de laboratório. E também essa atividade foi uma loucura. Então, por isso até que o nosso material está um pouco atrasado nesse sentido, que a gente está, na verdade, com algumas pendências com o campus virtual, enfim, possivelmente também não educado. Acabou, acho que já é a última. Pode passar, por favor? Ah, desdobramentos. Então, a emissão de certificado, que isso é uma coisa que a gente tem que avaliar com o grupo do campus, porque a grande maioria está interessada nisso. A gente teve algum feedback nos momentos que a gente falou do curso. Então, isso a gente vai acertar. Internacionalização, com a tradução das legendas, possivelmente. Então, a gente também já teve gente interessada, sabendo mais ou menos da ideia do que era o curso. Inclusive, de uma cooperação na França que eu tenho. E a ampliação dos temas, claro, porque esse é só um universo. Falar de pesquisa e desenvolvimento dentro da área farmacêutica é um pequeno pedaço de tudo que a área farmacêutica representa. Próximo. Que eu acho que já é o teaser e o agradecimento. Vocês podem passar o vídeo? É um minuto. Olá, você é alguém de sua família que já precisou tomar um medicamento? Tem ideia de como são produzidos os comprimidos, soluções e cremes? Tem uma noção de quanta pesquisa e tecnologia estão envolvidas para a produção desses medicamentos? Uma coisa eu posso afirmar para vocês. Formulá-los é um grande desafio. Eu sou Alessandra Viçosa, sou de Farmanguinhos, Fiocruz, sou farmacêutica industrial e estou aqui para explicar três motivos para que você não deixe de assistir o nosso curso. O primeiro motivo é que, através dele, vocês terão condições de conhecer as etapas necessárias para transformar insumos farmacêuticos ativos em medicamentos. O segundo motivo é que se trata de um curso direcionado a profissionais e indivíduos, ainda em formação, que já atuam ou pretendem atuar na indústria farmacêutica. O terceiro motivo é o fato de ser um curso inédito e totalmente online, contendo aulas teóricas e videoaulas demonstrativas em ambientes verdadeiros. Vamos mostrar o trabalho desde a bancada na área galênica até o escalonamento industrial. Tenho certeza que, ao longo deste curso, você vai ampliar muito os seus conhecimentos com relação à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Além disso, vai mudar a sua visão com relação à produção farmacêutica nacional. Te espero lá. Tchau! Bom, é autoexplicativo. Obrigada.